Mais um vídeo aqui para o canal Fala galera, aqui quem fala É o Lula e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Espero que vocês gostem Deixa o link E hoje eu platino o cabelo Eu estou Vamos jogar com A T Então come aí Vou chamar o Lula aqui Boa jogar Eu estou gravando o vídeo Oi 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 João Oi Fala Eu estou gravando o vídeo Se não for participar sai No caso Mas aqui Mas eu não quero participar então deixa No Oh Eu estou gravando o vídeo Eu estou gravando o vídeo Moe Tchau. É, já mórriu. Já sé fer, já sé fer, já sé fer, já sé fer, já sé fer. É, já sé fer! Já sé fer það, já sé fer. Já, kæli díu. Tamiðu. E eu quero falar. É um gata. É um boba. É um boba. É um boba. É um boba. Apenha amizu! Apenha! 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 É isso! Apenha. Apenha! 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 O que é isso? Apenha! Mãe, cadê o Lucas? Começa Mãe, cadê o Lucas? Tchau Mãe, cadê o Lucas? Mãe, cadê? Mãe, cadê? Ok, cadê? Dedese, caddese að parli áði. Hvað er eitthvað? Þetta er nú frá ekki? Enga, ára. Víið koma, eitthvað er vísið. Ég gert það. Ég er alveg að bahna. Eitthvað er það að bránið fjóða. E aí? E aí 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 Tem como não Tá, beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí